Olá pessoal, vamos dar continuidade agora a nossa série de vídeos sobre o Entity. Nessa segunda parte aqui, a gente vai continuar usando o projeto que a gente criou na videoaula anterior. Você pode baixar esse projeto no site, para você poder seguir esse tutorial nessa videoaula. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é abrir o nosso projeto anterior. No meu caso, ele está já aqui. Vou fechar essas abas. Vou fechar todas as abas que estavam abertas quando eu fechei ele, na última videoaula. Então, só para relembrar, a gente tinha criado uma classe de produto e criado uma classe produto-aplicação que encapsulava alguns métodos para a gente poder trabalhar com o nosso banco de dados. Ou seja, para a gente poder trabalhar e utilizar o Entity. A gente tinha feito um método para salvar, para alterar, listar e excluir. E a gente tinha utilizado esse método no nosso método principal aqui do nosso console. A gente vai refatorar isso daqui para poder adicionar uma categoria a esse produto, um objeto categoria a esse produto. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é apagar o banco de dados que a gente fez na aula passada para que a gente possa começar com o nosso banco de dados zerado. Eu tenho aqui os meus bancos de dados, no caso seria esse DB produto, vou apagar ele, certo? Fechar todas as conexões e vou apagar. Agora, a gente vai vir aqui no console, no Packmanage console. Se você não estiver vendo esse carinha aqui embaixo, ele está aqui em Toast Library Package e está ali, Packmanage console. E esse carinha aqui, tá? Vamos rodar, como a gente já tem o Entity instalado, vamos rodar um update do banco. Update Database. Só que vamos usar o Force. Para que vamos usar o Force? Para que ele crie de novo esse banco de dados para a gente, baseado em todas as migrações que a gente já tem aqui, certo? Vamos rodar esse comando. Ele rodou as nossas migrações. E se eu vim aqui e mandar atualizar, ele vai ter gerado o nosso banco de dados. Com a nossa única tabela que temos aqui, ok? Vamos fechar esse cara aqui. E vamos adicionar aqui uma classe, botão direito, add, class, e vamos chamar ela de categoria. Vamos adicionar, então. Vamos tornar essa classe pública. E vamos adicionar duas propriedades aqui. Primeira, id, certo? A outra, uma string, descrição, certo? Isso aqui vai ser a nossa classe categoria. Ou seja, ela vai representar para a gente no banco de dados a nossa tabela de categoria, que vai estar relacionada com a tabela produtos. Vamos fazer um relacionamento aqui, utilizando o Entity. Vamos salvar isso daqui. Vamos abrir agora a classe produto, porque agora essa categoria não vai ser mais do tipo string, e sim do tipo categoria, certo? Então, agora, aqui dentro, eu tenho um objeto categoria. Então, dentro do produto, eu tenho um objeto categoria, certo? Vamos salvar. Vamos voltar aqui agora, porque dentro do produto, a gente tem a categoria. E dentro da categoria, ou seja, o relacionamento que a gente vai criar entre produto e categoria, é uma categoria pode ter vários produtos, e um produto só vai ter uma categoria, certo? Um produto só tem uma categoria. Só que a categoria vai ter vários produtos, e eu preciso informar isso para o Entity, certo? Então, eu vou criar uma propriedade que a gente chama de navegação aqui. Ela vai ser do tipo enumerable, certo? De produto. Vamos chamar de produtos, certo? E vai ser do tipo virtual, ou seja, eu vou ter minha categoria relacionada com meus produtos. Meu produto tem uma categoria e minha categoria tem uma coleção de produtos, ou seja, minha categoria pode ser para vários produtos usar a mesma categoria. Beleza. Agora, o Entity já sabe disso. Vamos mapear isso no nosso banco, ou seja, no nosso contexto. Vamos abrir aqui o nosso contexto, para que ele possa ser gerado, essa tabela, né? Prop. Db7, opa. Db7, categoria. E vamos chamar isso daqui de categorias, certo? Agora, vamos salvar. Acabamos de criar no nosso contexto a categoria, para que ela possa ser gerada no nosso banco de dados, certo? Vamos voltar aqui no PackageManageConsole, e vamos adicionar aqui, vamos adicionar aqui uma migração, certo? Vamos adicionar uma migração, então, addmigration, e vamos chamar de refatorado categoria, certo? O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai criar uma migração, ou seja, para informar para o nosso banco que teve uma alteração, e a gente fez uma alteração grande, a gente criou aqui agora uma segunda tabela, e relacionamos essa segunda tabela, que no caso é a categoria, com o produto. Quando eu rodar essa migração aqui, enter, para rodar a minha migração, ele vai gerar essa minha migração, informando todas essas alterações no meu banco. Está carregando a migração. Estamos com um erro aqui, mais uma vez, o mesmo erro da aula passada. Esse erro significa que a gente não conseguiu copilar o nosso projeto. Por que a gente não conseguiu copilar o nosso projeto? Por causa da program. Se a gente voltar aqui na program, a gente aqui estava adicionando o quê? Uma string dentro de categoria. Só que categoria agora é do tipo categoria. Então, eu preciso adicionar um objeto categoria aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos apagar tudo isso daqui, certo? Vamos salvar. Vamos ver se está copilando. Build. Build Solution. Olha lá. Copilado com sucesso. Vamos voltar ao nosso Package Manage. Setinha para cima. Add Migration. Refatorado a categoria. E vamos apertar Enter. Está verificando a migração. Gerou a nossa migração. Olha só. Então, o que ele fez? Ele criou uma tabela categoria, adicionou os campos, adicionou um campo na tabela produtos, certo? Adicionou a categoria ID na tabela produtos, adicionou um relacionamento entre eles, tá? O produto e categoria. Criou um índice e apagou a categoria que tinha antigamente na minha tabela produtos, certo? E isso aqui é o método para desfazer todas essas alterações. Vamos fechar isso daqui. Só que lembre-se. A gente viu na aula passada. Eu criei uma migração. Esse cara. Eu não atualizei o meu banco ainda. Para me atualizar o meu banco, eu tenho que voltar aqui no Package Manage Console. Update. Database. E vamos dar um menos verbose aqui para a gente ver o que ele vai fazer no nosso banco. Aperta Enter, né? Olha lá o que ele fez aqui, ó. Todo o comando SQL gerado para poder fazer essa alteração está aqui, ó. Criou uma tabela, deu uma altertable e por aí vai nos comandos SQL, certo? Agora, a gente tem um banco. Se eu vim aqui em SQL. Opa, não é aqui, pessoal. Viu? SQL Server Explorer, tá vendo aqui? Aqui, no caso, esse cara, para a gente poder ver o banco, ele já está aqui do lado, ó. Mas eu vou clicar assim mesmo. Ele vai abrir. Se eu der um refresh aqui. E mandar abrir o meu DB produto. E vir nas minhas tabelas. Agora, eu tenho duas tabelas, ó. A tabela produto e a tabela categorias. Se eu vir na tabela produtos e dar uma olhada nas colunas dela. Ó, eu tenho o ID, o nome e uma chave estrangeira aqui, ó. Que é a categoria ID. Se eu vir na tabela categoria, colunas. Eu tenho o ID e a descrição. Ou seja, o Entity já cuidou do nosso banco e já cuidou do nosso relacionamento. Agora, o que a gente precisa fazer? Usar isso daqui, né? Vamos fechar essa visualização rápida aqui. Vamos fechar esse cara aqui também. Vamos voltar aqui no produto. Fechar ele também. Aqui na categoria também já está pronto. O que a gente precisa fazer agora? Criar a nossa categoria, a aplicação. Igual a essa que a gente fez para o produto na aula passada. Certo? Esse cara aqui, ó. Olha só. Esse cara aqui, a gente precisa alterar ele. Por que a gente precisa alterar? Lembra que a gente criou na tabela categorias um relacionamento de um para muitos? A gente criou um campo virtual. Esse campo virtual é um campo de navegação. Mas também é utilizado pelo Entity para ele fazer o lazy load. O que é o lazy load? Se eu mandar listar aqui os produtos, ele não vai me trazer a categoria relacionada. Ou seja, ele não vai trazer os dados dos meus relacionamentos, a menos que eu peça para ele trazer. É isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai incluir nessa listagem agora a tabela categoria, para que na hora que ele listar os produtos, esses produtos venham com as categorias preenchidas do meu banco. Por que ele faz isso? Por questão de performance, né? Então, a gente vai forçar ele a fazer isso. Vamos abrir esse cara aqui. Certo? Aí, ele saiu da visualização aqui e foi para a área de edição. A primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é adicionar uma referência. Using. System.data.edit Para que ele possa enxergar aqui para a gente no listar o include. E aí, basta eu vir aqui agora, antes do toList, e chamar o include. Include ponto toList. E eu vou incluir quem aqui dentro? A categoria. Vou fazer uma expressão lambda e, olha só, ele vai me dar a categoria. Agora, na hora que eu mandar listar, ele vai incluir o relacionamento com a categoria e montar esse select para que ele traça no join essa categoria. Certo? Beleza. Está refatorado o nosso produto, a aplicação. Agora, o que a gente está salvando? O que a gente precisa fazer agora? Criar o nosso categoria aplicação. Vamos fechar isso daqui. Pode fechar isso aqui também. Botão direito. ADD. Class. Categoria. Criar o nosso banco, né? Na verdade, o nosso contexto. Produto. Banco. Get. E set. Certo? Vamos criar aqui um construtor. Setor. E vamos iniciar esse banco. Então, new. DB. Produto. Vamos criar um método para salvar. Public. Void. Salvar. Vamos receber uma categoria. Vamos chamar de categoria. Categoria. Banco. Ponto. ADD. Categoria. Isso daqui a gente já viu na aula passada, quando a gente estava fazendo o produto, a aplicação. É o mesmo código, praticamente. Banco. Ponto. Safe Changes. Beleza. E esse método vai adicionar uma categoria ao proxy do nosso banco. E depois vai mandar comitar isso no nosso banco de verdade. Public. Numerable. De categoria. Categoria. Certo? E vamos chamar de listar. Ou seja, o listar vai nos retornar uma lista de categorias. Um inumereigo de categorias. Precisamos só fazer o retorno. Banco. Categorias. Ponto. List. Beleza? E é só isso. Listar. Próximo método é alterar. Public. Void. Alterar. Alterar. Vai receber uma categoria. Vamos chamar de categoria. Vamos criar uma categoria temporária aqui. Categoria. Salvar. É igual a banco. Ponto. Categoria. Ponto. UR. Categoria não. Categoria. Ponto. UR. Vamos criar uma lambda aqui para filtrar a categoria que a gente quer. Categoria. ID. É igual. Uma categoria que eu recebi como parâmetro. Ponto. ID. E vamos pegar a primeira. First. Certo? Agora eu já tenho uma hash. Ou seja, eu já atachei nesse objeto aqui uma categoria que está no meu banco. Quando eu fizer uma alteração nesse cara, automaticamente estarei fazendo uma alteração no meu banco. Então, vamos pegar aqui o categoria. Salvar e fazer a alteração. Descrição é igual a categoria que eu recebi do banco. Descrição. Certo? Agora é só mandar salvar. Banco. Save. Change. Está feita a nossa alteração. Vamos fazer um excluir. Public. Void. Excluir. Vai receber um int. ID. Certo? Vamos criar aqui também categoria. Categoria. Excluir. É igual a banco. Ponto. Categorias. No plural. Ponto. Error. E vamos filtrar aqui o que a gente precisa. Opa. X ponto. Vamos filtrar pelo ID, né? É igual a categoria. Essa categoria. Cadê ela? Essa categoria não. Mentira. Esse ID. Que a gente só recebe o ID aqui como parâmetro. Ponto. First. Certo? Fiz a mesma coisa. Ataxei esse cara no meu banco. Agora o entity sabe que esse cara é o cara que está no banco. Beleza? Agora vamos fazer banco. Ponto. Sete. Categoria. Ponto. Remove. E a categoria que está no banco. Categoria. Para excluir. Certo? Agora é só mandar salvar. Banco. Ponto. Save. Changers. Com isso, a gente criou a nossa classe simples aqui de categoria e aplicação. Com o nosso método salvar. Listar. Alterar. E excluir. Igual a que a gente fez para o produto. Vamos salvar. Aqui. Vamos fechar aqui, então. Vamos abrir a nossa programa. E vamos usar o que a gente fez até aqui, que é a nossa categoria e aplicação. Categoria e aplicação. Vamos chamar de app. Categoria é igual a new categoria e aplicação. Muito bem. Vamos criar uma categoria. Categoria. Para a gente poder salvá-la no banco. cat01 é igual a new categoria. Certo? A cat01.descrição vai receber enlatados. Enlatados. Muito bem. Agora, o que eu preciso para poder salvar no banco? Chamar o método que a gente encapsulou dentro da nossa categoria e aplicação, que é o método salvar. E o salvar espera receber uma categoria como parâmetro. Vamos passar a cat01 que a gente acabou de criar. Com isso, eu vou salvar. Bom, uma vez salvo, vamos listar esses caras. Vamos fazer um for, ixi, tab, tab, tab. Vamos listar todas as categorias que a gente tem no banco. Para isso, a gente vai chamar o nosso método listar, que a gente fez dentro de app.categoria. .listar. Esse cara vai me retornar uma lista de categoria. Cada item dessa lista, eu vou chamar de categoria. Certo? Para cada vez que ele passar em um item, ele vai escrever na tela console.write or write in line. E vamos escrever essas categorias. O id vai ficar aqui. E a descrição vai ficar aqui. Categoria.id, vírgula, opa, categoria.descrição. Beleza. Vamos colocar aqui um console.readKey. Para ele poder pausar na hora que a gente rodar. Vamos salvar. E agora vamos rodar aqui no start. E temos aí o nosso enlatados no nosso banco de dados. Vamos fechar isso daqui. Vamos voltar. Opa. Vamos voltar aqui. Vamos dar uma conferida no nosso banco. Vamos voltar aqui. Vamos vir aqui em categoria. View data. Opa. Está abrindo o nosso banco. Olha lá. Temos o enlatados, então, adicionado na nossa tabela do banco de dados. Beleza. Vamos fechar isso daqui. Vamos adicionar agora, então, um produto no nosso banco de dados com o relacionamento que a gente fez, que é o da categoria. Vamos lá. Vamos criar aqui um produto. Aplicação. Vamos chamar de app produto é igual a new produto aplicação. Vamos comentar isso daqui logo. Aqui. Porque a gente não quer mais adicionar nenhuma categoria. Vamos trabalhar só com uma categoria por enquanto. Agora, eu posso criar o meu produto. Produto prod01 é igual a new produto. Certo? Beleza. Prod01.nome é igual a sardinha. Beleza? Agora, vamos adicionar a categoria. Categoria. Só que a categoria é um objeto de tipo complexo. Minha categoria tem um ID e tem uma descrição. Eu vou buscar essa categoria no banco, porque a gente rodou agora e criamos essa categoria no nosso banco. Certo? Temos uma categoria. Se a gente vir aqui no nosso banco, view data. Carregando. Olha lá. Temos uma categoria no nosso banco, chamada enlatadas com o código 1. Vamos voltar aqui, então. E vamos buscar essa categoria no nosso banco. Então, vamos chamar o app categoria, que é o cara que trabalha com nossa categoria no banco de dados. Vamos chamar o listar. Listar. Só que é o seguinte. Eu tenho que fazer um filtro. Então, where. E esse filtro vai ser feito através de uma expressão lambda. Então, x.id é igual a 1. Desse filtro, todos os registros que você encontrar, você traga para mim o primeiro. First of the fall. Certo? Beleza. Adicionamos agora um produto, só basta salvar ele no banco. Vamos salvar, então. App produto.salvar. Que recebe o nosso prod01. Certo? Se eu rodar esse cara aqui, ele vai adicionar para mim um produto relacionado com a categoria que eu tenho no meu banco. Beleza? Vamos listar isso daí antes, né? Vamos colocar aqui só um console. RightLine. Listagem de produtos. Beleza. Vamos fazer essa listagem de produtos. ForEast. Tab. Vamos buscar no nosso banco, né? Todos os produtos. Para isso eu tenho o método dentro do meu produto categoria. App produto.listar. Certo? Ele vai me trazer todos os produtos. Para cada produto, eu vou chamar ele de produto mesmo. Beleza. Console.rightLine. Beleza? Vamos mostrar aqui o ID do produto. Vamos mostrar o nome do produto. E vamos mostrar a categoria desse produto. Beleza. O meu produto que veio do meu banco já está dentro do produto, então isso é fácil. Produto.ponto. Primeiro campo que eu quero é o ID. Segundo campo que eu quero é o nome do meu produto. E o terceiro campo. O que eu quero é a minha categoria. Só que lembre-se, a minha categoria é um objeto complexo. Eu não posso jogar o meu objeto complexo aqui. Eu tenho que jogar uma das propriedades do meu objeto aqui. No caso, a descrição. Beleza. Vamos salvar. Vamos só colocar aqui também um console. Console.rightLine. Mistragem de categoria. Vamos salvar de novo e vamos copilar para ver se não tem nenhum erro. Build. Beleza. Está copilando. Vamos só fechar isso daqui para que a gente possa ver melhor o nosso código. Então, o que vai acontecer aqui na hora que eu rodar esse meu código? Ele vai criar um produto para mim, vai pegar esse produto, vai mandar salvar no meu banco. Depois, ele vai no meu banco, vai listar todos os produtos que eu tiver lá para mim e vai listar para mim também todas as categorias. Vamos rodar para ver? Reparem que eu adicionei um produto. Beleza. Ele foi no meu banco, trouxe meu produto com enlatados. Só que agora eu tenho aqui dois produtos enlatados. E isso não está certo. Se eu voltar lá no meu banco e reparar, eu vou ver que eu tenho dois produtos enlatados. Vamos conferir? Vou fechar aqui. Vamos voltar aqui. Aqui, já está aberto. Aqui. E vamos mandar recarregar. Olha lá. Está vendo aqui? Reparem aqui que eu tenho dois produtos enlatados. Ou seja, toda hora que eu estou adicionando, toda hora que eu estou adicionando um produto, ele está, em vez de vinculando a categoria, ele está criando uma nova categoria. Porque eu não disse ao entity para vincular uma categoria aqui no meu, na minha categoria aplicação. E aí, como ele não sabe que essa categoria existe no banco, porque eu não informei ele disso, ele cria essa categoria. Ou seja, se eu passar aqui e rodar, criar outro sardinha. Vamos criar o óleo. Olha o que vai acontecer quando eu rodar de novo. O óleo também é enlatado. Olha lá o que aconteceu aqui. Está vendo? Então, ele adicionou o óleo enlatado, só que ele criou de novo um outro, uma outra categoria. Vamos voltar aqui. Vamos mandar recarregar. Olha lá. Categoria 1, 2, 3, todas enlatadas. Eu não quero que ele faça isso. Para mim resolver isso, eu tenho que vir aqui na Solution e abrir o nosso produto ou aplicação. Vamos ter que alterar o nosso método salvar, para que ele possa atachar essa categoria no nosso produto. Ao invés de ficar criando uma nova, ele vai buscar no banco a categoria, vai vincular essa categoria. E aí sim, eu vou parar de ficar duplicando as categorias quando eu relacionar essas duas tabelas. Vamos lá? Então, eu vou colocar aqui o seguinte. Produto, esse produto que veio, tá? Ponto. Categoria vai receber do meu banco, ponto, categorias, O, tu, list, ou seja, uma lista, né? Só que eu vou passar um filtro, certo? E vou dizer o seguinte nesse filtro. X é uma expressão lambda. X ponto ID vai ser igual a produto que eu recebi, né? Via parâmetro, ponto categoria que veio nele e o ID que veio nessa categoria. Beleza. First ou default. Se eu fizer isso, o Entity vai atachar a minha categoria que eu recebi nessa categoria aqui e vai passar para o ADD. Quando eu faço a busca direto no meu contexto, ou seja, dentro aqui do ADD e do Save Changes, quando eu faço essa busca, o Entity mantém esse relacionamento do meu banco de dados, ou seja, ele atacha, ele sabe que essa categoria foi buscada no banco. Por que ele sabe que foi buscada? É por causa do fiche ou default, do tu, list aqui, ó. Ele foi no banco e buscou, então ele sabe que existe. Se ele sabe que existe, ele não duplica, ele vincula, certo? Vamos rodar aqui de novo, vamos salvar. Antes de rodar, vamos voltar aqui nas nossas categorias e vamos apagar essas duas aqui. Vamos deletar isso daqui. Está falando que não pode ser deletado porque tem relacionamento, então vamos fechar isso daqui. Vamos vir aqui em produtos, view data. Beleza, vamos vir aqui e vamos apagar esses dois produtos, certo? Delete. E aí sim vamos apagar as nossas duas primeiras, as nossas duas últimas categorias, beleza? Temos uma categoria e nenhum produto. Vinculamos aqui, tá? A categoria agora, ele não vai duplicar mais a categoria, ele vai vincular essa categoria. Beleza. Voltando aqui, a gente já vinculou, certo? Só que como a gente passou por parâmetro para outro cara, ou seja, para a aplicação, ele perdeu esse vínculo. Na hora que eu passei aqui e ele recebeu aqui, ele já está sem esse vínculo. Por isso, eu sou obrigado a buscar aqui novamente, tá? Para que ele possa atachar esse cara a essa categoria, beleza? Vamos rodar isso daqui, então. Vamos salvar, vamos dar um build antes. Beleza? Agora vamos rodar, então, a nossa aplicação. Olha só agora, ele adicionou o produto 3, óleo, enlatados e agora a gente só tem uma categoria. Tá vendo? Em vez de duplicar as categorias, agora ele vinculou. Vamos fechar aqui e vamos voltar aqui no nosso banco de dados e listar os produtos, certo? Olha lá, categoria 1. Beleza, vamos rodar de novo? Só que agora, em vez de óleo, vamos criar sardinha. Sardinha. E vamos rodar. Olha lá, criou o segundo produto aqui, do tipo enlatados e eu continuo tendo só um enlatados. Os dois estão vinculados ao ID 1. Vamos fechar isso daqui. Vamos voltar aqui nos nossos produtos. Vamos recarregar. Olha lá que legal, tá vendo? Então, agora a gente tem o quê? A gente tem um relacionamento funcionando. Eu busquei no meu banco, vinculei esse cara e ele não duplica mais. Beleza? Vamos voltar aqui, então, na programa. Isso daqui, ó, que eu fiz, o que ele vai fazer toda hora? Ele, toda hora que o meu for ish, passar aqui dentro, ele vai mandar listar de novo. E isso não é legal para a questão de performance, tá? Eu fiz só para que a gente possa testar. Correto seria a gente fazer algo parecido com isso daqui. Var lista de produtos. E aí, aqui, eu vou colocar a minha lista de produtos. Vamos fazer o mesmo para esse cara aqui, certo? Var lista de categoria é igual a esse cara aqui. Ctrl-X, Ctrl-V, ponto B. Lista de categorias, certo? Vamos salvar, vamos buildar. Beleza, está funcionando. Então, vamos fazer um outro teste aqui agora. Vamos comentar esse salvar, que é o cara que faz salvar de verdade no banco. E vamos adicionar aqui agora uma nova categoria. Pacotes. Quando eu rodar isso daqui, ele vai fazer tudo isso aqui de novo. Só que não vai salvar esse produto que a gente criou aqui, tá? Só vai adicionar para a gente uma categoria chamada pacotes. Olha lá. Temos aqui agora, então, duas categorias. A1 e A4, tá? Porque a gente apagou o ID autoincremento. Vamos fechar isso daqui. Beleza. Agora, vamos comentar o salvar, para ele não ficar salvando toda hora uma nova categoria. E vamos criar aqui, por exemplo, açúcar. Só que agora ele vai vincular a 4, certo? Ao ID 4. Se eu vim aqui em categorias, mandar carregar. Os pacotes é 4. Beleza. E aí, vamos mandar ele salvar o açúcar. Vamos salvar isso daqui antes. Vamos dar um build aqui, para ver se está tudo certo. E vamos startar. Olha lá que legal. Agora, temos duas categorias e temos três produtos. Dois produtos são enlatados e um é pacote. Com isso, a gente viu o relacionamento 1, para muitos, do Entity. Vamos fechar isso daqui. Vamos voltar. Calma aí. Vamos ver como alterar uma categoria. Não vamos salvar nenhum produto agora. Vamos alterar. Vamos ver quais as categorias primeiras que a gente tem aqui. Vamos alterar a categoria 1. Então, aqui em categoria, vamos fazer enlatados grandes. Vamos passar o ID, senão a gente não consegue alterar. Cat01.id igual a 1. Em vez de chamar o salvar, vamos chamar o app.categoria.alterar. E vamos alterar a cat01. Beleza? Vamos rodar, então, para ver. Vamos salvar. E vamos rodar. Agora, podemos ver que foi alterado o enlatados para grandes. Então, temos a categoria enlatados grandes e fizemos uma simples alteração. Pessoal, era isso que eu tinha para falar sobre Entity nessa videoaula. A gente fez um relacionamento. Está funcionando. Você pode testar o excluir. Mas lembre que o excluir não vai conseguir excluir categorias que estiver relacionadas, por causa do nosso relacionamento, que ele criou chave estrangeira no nosso banco de dados. E tenho recebido também alguns feedbacks do pessoal. Pediram que fizesse as aulas um pouco menores. E uma hora e vinte, mais ou menos, estava muito grande para poder assistir. E geralmente a pessoa tem menos tempo. Vou tentar fazer. Recebi alguns feedbacks também para falar um pouco mais devagar, que eu estava falando muito rápido. Também estou tentando melhorar nisso. E se você tiver alguma dica, alguma sugestão, pode comentar aí embaixo para a gente. Que vai ser sempre bem aceito. E até a próxima, então, que a gente continua com esse nosso projeto. Não esqueça de praticar bastante isso daqui, que nas próximas aulas o bicho vai começar a pegar um pouquinho mais. Vamos tentar fazer um relacionamento aí muito para muitos. Beleza? Então, até a próxima.